29 de junho é o dia do aniversário de uma das maiores corredoras do século XX, a portuguesa Rosa Mota. Rosa foi a mulher que mais vezes venceu a São Silvestre. Foram seis vitórias consecutivas. Rosa Mota, um nome para venerar. A portuguesa Rosa Mota foi uma das maiores maratonistas de todos os tempos. Campeão olímpica e mundial, Rosa começou a participar de maratonas oficiais em 1982, no campeonato europeu em Atenas. Rosa nasceu e cresceu na cidade do Porto, ao norte da costa atlântica. É uma cidade tradicional localizada em uma região católica conservadora. Foi aqui, nas ruas do Porto, que Rosa começou a correr e onde treinava diariamente. Portugal é um país machista. Agora já é menos do que o que era quando eu comecei em 1972. Era muito difícil para mim andar a correr na rua, porque diziam que as mulheres tinham que ficar em casa, que o desporto era só para os homens. Eu consegui ultrapassar esses problemas. Digo colegas minhas que desistiram, porque não gostavam de ser maltratadas. Mas, infelizmente, neste momento, isso já não acontece. E já subi muitas senhoras a correr. Eu descobri que gostava muito de correr, quando tinha 14 anos, que fizeram-se provas escolares. E eu participei por brincadeira, sem treinar. E ganhei as três provas que a escola organizou. E, a partir daí, vim para um clube aqui perto de casa, porque tinha muitos amigos lá. E gostei muito de começar a treinar. E comecei, então, a dedicar-me muito a sério à corrida. Aos 16 anos, Rosa era campeã nacional dos 3.000 metros. Ela inspirou muitas jovens atletas portuguesas. Mas só começou a figurar nas manchetes internacionais, quando começou a correr distâncias maiores. A dedicação de Rosa produziu resultados interessantes. Na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, ela ganhou a medalha de bronze. Como cresceu num país que não encorajava as mulheres no esporte, Rosa procurava modelos fora de Portugal. A grande corredora norueguesa Greta Weitz foi uma referência. Mas sempre gostei da maneira como ela corria, a maneira como ela era. E gostava de um dia poder participar numa corrida onde ela estivesse presente. Outra influência importante na carreira de Rosa foi José Pedrosa, seu treinador, médico e parceiro. Eles se conheceram em 1979 e logo passaram a morar juntos. A maratona é o evento de longa distância que mais exige do atleta. As grandes corredoras levam mais de duas horas para completar o percurso de 42 quilômetros. Em 1988, mais de 6.000 mulheres largaram na maratona de Boston. E Rosa Mota rapidamente ficou à frente do grupo. Rosa foi a primeira das quase 700 mulheres que cruzaram a linha de chegada. Ela completou o percurso com cerca de 5 minutos de vantagem sobre a segunda colocada. Depois de se tornar campeã mundial em 1987, Rosa conquistou o Ouro Olímpico nos Jogos de Seul em 1988. A maior atleta portuguesa de todos os tempos encerrou a carreira em 1991.